Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui discutimos casos clínicos e falamos sobre como fazer o diagnóstico com precisão e ter resultados desde a primeira sessão. Meu nome é Renner, eu sou professor de acupuntura e estou aqui para fazer o nosso programa Café com Acupuntura. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje vamos falar sobre um caso incrível sobre bipolaridade. E aí, como nós podemos ajudar pessoas que têm transtorno de humor, síndrome da bipolaridade, para que elas possam também ter uma boa qualidade de vida, conseguir ter um autoconhecimento, um autocontrole dessas emoções. Então é isso que nós vamos falar tudo aqui hoje em um caso clínico incrível. Então eu vou fixar aqui. Enquanto isso, vocês vão entrando aí para nós definitivamente começarmos. Café com Acupuntura. Caso clínico. Bipolaridade. Aê! Sejam todos muito bem-vindos! Pessoal, lembrando que as inscrições para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional estão com as vagas abertas. Mais de 80% das vagas já foram preenchidas e restam apenas 20% das vagas. Estamos nas últimas inscrições e eu tenho uma novidade para contar para vocês. Nós abrimos as inscrições no domingo. no domingo. E aconteceu algo incrível, né? Vendemos muito no domingo. Ficaram 70% das vagas foram preenchidas no domingo. Só que teve um problema. Para o pagamento via Pix, né? O Pix limita um pouco as transferências à noite, principalmente no domingo. E nós abrimos as inscrições às 8 horas da noite. Então, muitos alunos não conseguiram fazer o pagamento via Pix à noite. Então, ontem eu recebi um enxurrado de mensais pedindo Ah, professor, o desconto era só no domingo. Eu não consegui pagar no Pix. Eu queria pagar no Pix, não teve como. O meu Pix estava bloqueado para aquele limite. Então, ontem nós sentamos e conversamos e decidimos manter hoje, somente hoje, o desconto de domingo. Então, o curso que era R$1.750 vai ficar por R$1.500 à vista no Pix, né? Para quem tentou fazer e não conseguiu. E também dou 12 parcelas de R$149,91. Então, se você realmente quer fazer parte do curso, a hora é agora, né? Tivemos esse probleminha com relação ao Pix no domingo. Então, resolvemos liberar essas últimas 20 vagas para hoje com esse valor promocional. Então, se você tem interesse em fazer o curso de computador na inteligência emocional, agora é a hora. Não dá para perder um desconto extra de R$250. Então, aguardo vocês. Vai lá, o link está na minha bio. Qualquer dúvida também pode me chamar no direct que nós definitivamente liberamos aí para vocês também o link. Vamos lá? Vamos falar do caso clínico de hoje? Opa! Eita! O caso clínico de hoje é de uma paciente de 25 anos de idade do sexo feminino. Paciente de sexo feminino 25 anos de idade, tá? Com quadro de bipolaridade. Quadro de bipolaridade. Ela tem esse quadro desde os 7 anos de idade. E foi medicada até os 13 anos de idade. Quando então ela resolveu parar por conta própria a medicação. Então, já deixamos bem claro aqui que ela parou a medicação por conta própria, mas ainda continua fazendo tratamento com um médico, com um psicólogo, tá? Mas não toma nenhuma medicação para bipolaridade. É uma paciente que também apresenta dermatite. Dermatite atópica, tá? Dermatite atópica. Relata que tem muita preguiça. Relata que tem muita preguiça, né? Se sente indisposta, né? Então, ela fala em preguiça. Tá? Muita alteração de humor. Alteração de humor. Então, oscila entre o bom humor e a melancolia. Oscila entre o bom humor e a melancolia, tá? É uma paciente que, olhando de fora, é uma paciente muito engraçada, muito animada. Mas, é o que eu sempre falo aqui. Questões emocionais, você não observa isso somente pela face, né? Pelo exterior. Então, a pessoa pode ser muito bem-humorada, pode ser muito autoastral, mas dentro dela tem uma melancolia que oscila ali. Então, isso é importante. Nós precisamos dar muita atenção a esses detalhes, né? Principalmente em casos emocionais, emocionais mais graves, né? Precisamos ficar de olho e atentos a todos esses detalhes. Então, por isso, né? Eu sempre falo aqui que nós devemos, sim, avaliar o interno da pessoa, né? E não o que ela passa, né? Às vezes, nós conhecemos uma pessoa de longe, nossa, aquela pessoa tão bem-humorada, né? E, às vezes, tem uma depressão ali por trás. Então, precisamos estar atentos a esse detalhe. Então, tem alteração de humor entre melancolia, né? E bom humor, mas isso oscila muito durante o dia, tá? Tem muita rinite. O nariz entope facilmente, tá? É... Rinite. O nariz entope facilmente, geralmente fica sempre entupido, tá? Dificuldade de cicatrização. Então, a cicatrização dela é um pouco complicada, né? Além de tudo isso, né? Ela apresenta também, toda vez que o inseto pica, fica bem marcado, né? Possivelmente, tem um processo alérgico por trás, né? Não sente muito o cheiro das coisas, né? Tem dificuldade com os cheiros. Espirra muito. E ela vem apresentando, então, preferências por água gelada. Preferência por água gelada. Ela tem preferência por alimentos quentes. Ela tem preferência pelo calor. Prefere o sabor azedo. Salgado. E doce. Tá? Ou, desculpa, picante. Não é doce, não. Picante. E ela não suporta, detesta o amargo. Olha só que essas informações aqui nos predispõem a entender um pouquinho como que está a parte energética dessa paciente. A parte energética dessa paciente. Tá? E é uma paciente fumante. Fumante. Então, olha só que interessante, porque agora temos alguns detalhes importantes aqui para nós compreendermos melhor o nosso paciente. Então, quando eu falo para vocês que a avaliação, o diagnóstico, ele precisa seguir uma linha, uma luz dentro da fisiologia energética. É porque quando nós entendemos a fisiologia energética, fazemos o diagnóstico com precisão, fica muito mais fácil para nós definitivamente chegar dentro da linha terapêutica com mais eficiência. Selecionar os melhores pontos. E não sair colocando pontos aleatórios para sinais e sintomas. Que isso aí, eu chamo o famoso colocador de agulhas. Mas nós aqui precisamos entender o porquê estar usando tal ponto. Qual que é a função desse ponto energético no organismo que vai corrigir um desequilíbrio energético. Então, quando nós colocamos o raciocínio clínico para funcionar, é aí que nós temos os melhores resultados com a acupuntura. É aí que nós temos resultados com a acupuntura. Quando eu era supervisor de ambulatório, eu sempre cobrava dos alunos que usassem menos pontos. Para quê? Para que forçassem eles a se auto-justificarem o processo, o porquê que estavam usando aqueles pontos. O porquê, o motivo deles usarem aqueles pontos. Então, eu sempre perguntava, mas por que usar esse vaso maravilhoso? Por que usar esse ponto? Qual que é a função? Então, se você deixar, eu fui aluno também, se deixar alunos, eles, ah, vamos colocar qualquer ponto aqui e vamos ver o que dá. Não, mas nós precisamos treinar e ter um raciocínio clínico para realmente ter resultados eficientes. Senão, ficamos à mercê de ser meros colocadores de agulhas. Então, vamos lá. Olha só. Vamos trazer isso aqui dentro da fisiologia energética. Então, fogo, terra, metal, água, madeira. Então, temos aqui toda a fisiologia energética, né? E dentro dessa fisiologia energética, nós vamos entender que esse paciente apresenta um quadro de bipolaridade. E a bipolaridade, então, é um fator de alteração de humor, de oscilação de humor. E o humor, ele passa, né? Todas as emoções passam pelo coração. E o coração, então, dá energia yang, dá energia mais rarefeita, uma energia mais leve. E quando nós temos, então, essa energia mais leve, se acendendo muito, gerando um excesso de energia yang, o que acontece com o nosso ciclo de yin e yang? Ele vai gerar um processo de mudança de polaridade. Então, quando nós temos uma alteração muito grande da energia yang, a energia yang começa a brotar dentro dela. Então, a bipolaridade, traduzindo para as questões emocionais, é basicamente isso. Quando você tem um excesso de um bom humor, vem uma melancolia. E aí, quando você tem um excesso de melancolia, vem o bom humor. E você fica oscilando entre essas emoções o dia todo. O dia todo. Mas nós precisamos entender que essa oscilação de humor, ela acontece frequente. Que atrapalha o convívio social, a qualidade de vida, o bem-estar do paciente. Deixe ele até um pouco inseguro, né? Porque, nossa, não sei se eu vou estar bem, eu vou sair para aqui, eu não sei se eu vou ficar bem. E se lá vier aquela melancolia? Entende? Então, é uma luta diária ali dentro do paciente. Então, quando nós percebemos, entendemos tudo isso, fica mais fácil de nós entendermos o nosso paciente e sermos mais empáticos com ele. Então, aqui nós temos um quadro de bipolaridade. E a bipolaridade, né? Vem por um desequilíbrio do fogo, que gera um desequilíbrio, né? No caso dela, na bipolaridade com a melancolia. Com a melancolia. Certo? E aí, então, associado com esse quadro de bipolaridade dessa paciente, nós temos uma dermatite. Olha as questões associadas, né? Olha a emoção que pode prejudicar, pode piorar essa dermatite dessa paciente. A alteração de humor. Ela tem rinite. Rinite. Quando insetos pica ela, ela tem um processo alérgico que gera até uma alteração cicatricial. Então, olha a pele interferindo aqui também, né? Processo de alergia. Processo de alergia, né? Ela relata muita preguiça. Então, pensam a paciente que tem uma oscilação de humor. Vem um excesso de energia yang, vem uma deficiência de energia yang. E o que isso aqui gera? Gera uma alteração intensa na energia yang na Terra. Então, pode gerar uma estagnação. Pode gerar um processo de densidade que gera uma estagnação de energia. Não deixa a energia circular. Então, ela fica mais apática, mais desanimada. Desânimo. Mas isso aqui acontece só na Terra? Não, porque o fogo também interfere na água. O metal também interfere na água, podendo consumir energia ancestral, diminuindo a energia. Pode, inclusive, interferir aonde? No sangue. No sangue. Faz sentido isso pra vocês? E aí, nós temos ainda mais um processo que interfere, gerando o quê? Gerando a preferência por água gelada. Se prefere água gelada, possivelmente pode ter um calor nos rins. Um calor nos rins, porque a água gelada vem para resfriar o sistema da água. Prefere alimentos quentes, então, possivelmente pode ter um frio no estômago, no movimento terra. Prefere o ácido, então ela tem uma deficiência da madeira. Prefere o azedo. Ela prefere o salgado, então pode ter uma deficiência da água. Ela prefere o picante, então pode também ter uma deficiência do metal. E ela detesta o amargo. Se ela detesta o amargo, ela tem um excesso do elemento fogo. Não gosta do amargo. Por quê? Se ela comeu o amargo, o amargo aumenta a energia e ela fica mais... Tende a ficar com mais oscilação de humor. Tende a ficar com mais oscilação de humor. Percebem? O tanto que isso aqui é interessante. É? E é uma paciente que tem um agravante. Ela é fumante. Fumante. E o fumante, ele se intoxica com a fumaça. Se intoxica com a fumaça. Olha só que interessante. Porque o paciente é melancólico, já tem uma alteração de humor, já tem uma deficiência da energia, e ele ainda fuma, prejudica ainda mais o metal, gera mais melancolia, gera mais insatisfação, gera mais tristeza. Certo? Então olha só que interessante, porque agora nós temos aqui um comprometimento dos cinco elementos com oscilação de humor muito grande. E aí agora eu vou trazer a foto da língua para nós fazermos a avaliação e entendermos definitivamente como essa paciente está energeticamente. Porque quando nós entendemos como a nossa paciente está energeticamente, né, vai facilitar a junção, né, tanto da fisiologia energética, que é o que nós fizemos aqui agora, com o diagnóstico. E aí quando nós unimos essas duas pontas, nós temos uma terceira ponta, que é o terceiro pilar para você ter resultados eficientes com a acupuntura. Que é fazer a linha terapêutica de forma eficiente. Então vamos lá, deixa eu colocar a foto da língua aqui para a gente avaliar, tá? Essa é a língua da nossa paciente. Essa é a língua da nossa paciente. Pessoal, lembrando que as inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional estão com as vagas abertas, tá? 80% das vagas já foram preenchidas e nós definitivamente voltamos o desconto de domingo, porque muita gente quis pagar no Pix, só que o horário já tinha passado do horário, então eles não conseguiram fazer, muitos alunos não conseguiram fazer o pagamento via Pix. Então como nós resolvemos abrir para esses alunos o desconto, nós resolvemos abrir para todo mundo. Então hoje as inscrições estão abertas com o desconto de domingo, mas somente hoje, tá? Então aproveita, vai lá, faça sua inscrição e vamos preencher essas 20% das vagas e encerrar já, possivelmente hoje mesmo, as inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional. Então se você quer entrar e ainda não entrou, a hora é agora, beleza? Vamos fazer a anamnese dessa língua? Vamos fazer o diagnóstico dessa língua? E aí? Saburra é o primeiro fator que nós avaliamos nessa língua. Essa língua apresenta saburra? Sim ou não? Tem saburra essa língua? Se tem, qual que é a cor dessa saburra? Qual que é a cor dessa saburra? Então vamos lá, ó. Saburra... Ela está presente ou ausente? Se ela está presente, qual que é a cor dela? Branca ou amarela? Não tem saburra? Tem sim uma saburrinha fina. Tem uma saburra fina aí. Se você olhar, parece até um pouco mais amarelada aqui no triplo aquecedor médio. Mas tem saburra. Tá? Uma saburra fina. Ela recobre quase toda a língua. É uma saburra fina. De característica mais para amarela. Tá? Ó, o link do curso está no link da minha bio e também tem nos stories. Mas qualquer coisa, me mande um direct, Carmen, que eu te mando para você. Tá? Então tem realmente saburra fina. Tá? Tem uma saburra fina. Mas para uma coloração mais amarela. Principalmente no triplo aquecedor médio. Tá? Saburra fina. Não é uma saburra espessa, mas tem. É uma saburra mais amarela no triplo aquecedor médio. E mais fina e branca no triplo aquecedor inferior. Perfeito? Show! Segundo fator que nós vamos avaliar na língua. Tá? Segundo fator que nós vamos avaliar na língua é... O segundo fator que nós vamos avaliar na língua é a cor da língua. E aí? Qual que é a cor da língua? Qual que é a cor da língua? Essa língua está mais para pálida, mais para rocheada ou mais para vermelha? Mais pálida, mais para rocheada e mais para vermelha. Ó, quem aí falou que não tinha saburra? Conseguiu ver a saburra fina? Sim ou não? Perfeito! É uma língua que ela tem uma característica, né? Da ponta ser um pouco mais vermelha, mas ela está um pouco mais tendenciosa, pálida nas laterais, né? Onde tem a saburra fina acaba tendo um golpe de vista que nós não conseguimos avaliar muito bem. Então ela é pálida nas laterais e ela é vermelha na ponta. Perfeito! Show! Exatamente! E aí, o terceiro fator que nós vamos avaliar. Se ela tem alteração de formas. Essa língua apresenta alterações de forma? Ela tem fissura? Ela tem edema? Ela tem volume? Ela está com marcas de dentições? Como que é a língua dessa paciente? Como que é a língua dessa paciente? Ana Carolina falando, né? Que parece uma sombra, né? A saburra amarela parece que faz um triângulo certinho, né? Parece uma sombra mesmo. Mas não é. A alteração mesmo faz sua divisão bem interessante, né? Ficou legal. Então sim, é uma língua que apresenta alterações de forma, né? Ela está edemaciada. Ela está volumosa. Aparenta ter umas marcas de dentições nas laterais. Então tem alterações de formas nas laterais também. Então está edemaciada. E está denteada. Perfeito. E por último, o que nós vamos avaliar nessa língua é a umidade. Essa língua, ela é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Ela tem a fissura, né? A fissura que pega ali, né? Na verdade não é uma fissura bem definida como uma fissura, mas é uma vilosidade, uma alteração de forma. Perfeito. E por último, vamos avaliar a umidade. Essa língua, ela é mais seca ou ela é mais úmida? Ela é mais seca ou ela é mais úmida? Olha, eu não vou considerar que ela é desviada nesse primeiro momento, porque como é uma foto, às vezes o paciente está um pouquinho de lado, então dá a impressão que a língua é um pouco desviada. Se nós tivéssemos uma visão de referência melhor, a gente poderia considerar essa parte aí que ela está desviada, tá? Mas não estou falando que não esteja, tá? Então sim, é uma língua bem mais úmida, né? Com bastante umidade. Perfeito, pessoal. Então, chegamos aqui nos achados da língua. Agora que nós já visualizamos tudo num passo a passo, sem nos perder, né? Seguindo uma sequência de quatro fatores para avaliar na língua, agora nós vamos fazer a tradução dessa língua. Vamos fazer a tradução para os desequilíbrios energéticos, tá? Então, olha só. É uma língua que tem uma saburra fina e amarela no tripla aquecedor médio, então tem um calor, mas ela também está branca no restante da língua, onde tem saburra. Então, ela também tem frio. Olha a síndrome mista aqui. A síndrome mista aparecendo nesse caso, né? Ela está pálida nas laterais, então ela está com deficiência de sangue no fígado e na vesícula biliar. Mas a ponta está vermelha, então tem calor lá no coração. Calor lá na mente, tá? Olha a bipolaridade, olha o excesso de energia e an, tá? Olha o excesso de energia e an. Aqui nós temos também que ela está edemaciada, está volumosa, então tem uma estagnação de ti do baço. Tá gerando estagnação energética lá no baço. Só que essa estagnação energética já está chegando com alterações de forma também nas laterais. Então já tem uma estagnação de ti do fígado e da vesícula biliar também. E por fim, ela está úmida, tem brilho, tem acúmulo de líquidos orgânicos nela, que nos mostra uma deficiência da energia e anti do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Se os líquidos não circulam, eles acabam acumulando ali na língua. Perfeito? Show? Maravilha! Perguntar o que eu estou tomando? É um chá, né? Estou fazendo uso dos chás em jejum para ativar o nosso sistema imunológico, melhorar a nossa expressão gênica, melhorar o movimento da terra nesse horário. Então é um chazinho, hoje é chá de camomila, moringa e gengibre. Certo, pessoal? Então vamos lá. Trazendo aqui, de volta para nós. Ó, muita gente perguntando a respeito do curso, tá? Recebi um monte de mensagem aqui. Não tem problema, quando acabar a live eu respondo todo mundo, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem lá no direct. Sim, nós liberamos o desconto de domingo para todo mundo devido ao probleminha do Pix, tá? Já tinha passado o horário, do limite, não dava o limite para quem queria pagar no Pix. Então, para ser justo com todo mundo, nós abrimos o desconto para todo mundo apenas hoje, tá? Na quarta-feira, dia 31 de janeiro, o último dia de janeiro para você entrar, fevereiro com o pé direito, beleza? Depois da live eu respondo todo mundo, calma, pode ir mandando mensagem lá, 80% das inscrições já foram preenchidas, estamos nas últimas vagas, mas manda lá que vai dar certinho, vocês vão entrar, tá? Essa live ficará gravada, tá? Essa live ficará gravada. Todas as lives do Café com a Cumpultura, eu faço o Café com a Cumpultura toda terça e quinta às 8 horas da manhã. Toda terça e quinta às 8 horas da manhã, eu estou aqui e devidamente preparado para passar discussões de casos clínicos para vocês. Se vocês têm algum caso clínico que queira ter a minha visão, que queira que eu passe aqui, me mande no direct também com a foto da língua, a avaliação e a foto da língua que eu trago aqui para nós fazermos essas discussões. Tá? Beleza? Chama isso interessante, né? Para manter o equilíbrio yin e yang, né? Acalma e agita ao mesmo tempo. Para manter o equilíbrio yin e yang, justamente para manter esse nível energético aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Olha só que interessante, porque quando nós avaliamos o padrão da língua do nosso paciente, nós temos então um quadro de calor, né? Nós temos um quadro de calor, né? E nós temos um quadro de frio. Olha a bipolaridade. Olha a energia. O excesso de energia yin e o excesso de energia yin ao mesmo tempo. Olha essa oscilação de humor. Tanto é que nós percebemos uma faixa de saburra amarela e uma faixa de saburra branca, né? Olha só que interessante isso aí, né? Olha só. A Luciana falando. O curso de acupuntura na inteligência emocional foi um dos melhores que eu fiz, se não o melhor. Maravilha, Luciana. É incrível ter vocês conosco, tá? Luciane. Muito obrigado aí pelo carinho de sempre. Eu falo que eu tenho os melhores alunos do mundo e é por isso. Porque é uma comunidade muito intensa. É uma comunidade muito intensa. E esse paciente então começa a apresentar, né? Deficiência de sangue. Deficiência de sangue nas laterais. O sangue não está chegando lá nas laterais. Por que ele não está chegando nas laterais? Porque definitivamente ele tem uma estagnação de energia. Tem uma estagnação de energia aqui. E essa estagnação de energia também já está chegando lá no fígado e na vesícula biliar, gerando, gerando, né? A deficiência de sangue. Gerando a deficiência de sangue. Ó, a Carmen perguntando se o curso tem estudos clínicos. Como bônus pra esse curso, eu liberei mais de 250 casos clínicos discutidos pra vocês. É uma playlist que vai ser mandada, enviada separado para o e-mail de vocês, para todo mundo que entrar nessa turma, mais de 250 casos clínicos. Então você pode escolher, tem casos clínicos de tudo que você imaginar. Tá? De tudo que você imaginar. Então, tem a estagnação de energia que está gerando a estagnação de energia no fígado e na vesícula, gerando uma deficiência de sangue. E juntamente com tudo isso, tem também a deficiência da energia ianti do pulmão. Olha só que agora ficou interessante, tá? Agora ficou interessante tudo isso aqui, tá? Ó, o curso tem acesso por um ano, mas ele é passível de renovação ao final, tá? É passível de renovação no final. Sem problema algum. É um preço irrisório que você paga lá no final para prolongar o seu acesso, né? Para fazer a renovação. Mas o grupo da comunidade no Telegram, onde eu discuto casos clínicos, onde eu tiro todas as dúvidas, é vitalício. O grupo é vitalício. Então aqui nós temos, né, todo o processo energético dessa paciente. Olha só que interessante, porque essa paciente tem deficiência de energia ianti, ela é fumante, ela gosta do picante para aumentar a energia iam, ela é uma paciente que tem alteração de pele, rinite, dermatite e tem melancolia. Tem melancolia, tá? É uma paciente que tem excesso de bom humor na outra fase da bipolaridade. Excesso de calor. E esse calor oscila aqui entre a deficiência de energia iam, porque a deficiência de energia iam acaba gerando mais frio nos rins. Acaba gerando mais frio nos rins. E esse frio gera estagnação de energia. A energia iam não consegue circular. Se não consegue circular, gera estagnação de energia, gera estagnação de fígado e vesícula. Estagnação de fígado e vesícula. Que aí deixa uma deficiência de sangue. E aí, aqui nós não temos a informação sobre o sono da paciente, mas nós podemos pensar que ela pode ter até uma boa quantidade de sono, mas a qualidade do sono que vai trazer a renovação, a limpeza energética e emocional, não vai. Por isso que acaba piorando o quadro de bipolaridade dela. Porque a qualidade do sono é fator indispensável para a limpeza energética e emocional. Se você dorme bem, você descansa físico e mental. Se você não tem uma boa qualidade de sono, e aqui, independente da quantidade, você pode dormir 10 horas por noite. Se você não tem uma boa qualidade do sono, isso acaba interferindo e reverberando nas suas emoções. Então, se você passou muita raiva, muita insegurança, tristeza no dia anterior, é o fígado que limpa as emoções. É o fígado que faz essa limpeza emocional. Se você, então, não tem uma boa qualidade do sono, está tendo deficiência de sangue, tendo estagnação de energia, isso vai gerar um processo de acúmulo. De acúmulo. Então, se o sangue não sendo limpo das emoções, quando amanhece, que o sol nasce, o fígado solta o sangue para a mente com qual energia? Com a energia das emoções que você vivenciou no dia anterior. E você fica remoendo essas emoções. Fica remoendo essas emoções. E quando você fica remoendo as emoções, começa a ter uma piora do seu quadro emocional. Olha aí, ó. A Marte falando. Dormir bem é primordial. Pacientes psiquiátricos entram em surto quando começam a passar noites turbulentas. Porque não faz a limpeza energética emocional. E aí, agora, já que nós entendemos tudo isso aqui, qual que é o nosso objetivo de tratamento aqui? De curto, médio e longo prazo. E aqui, nesse caso, nós temos que o curto, médio e longo prazo, eles estão interligados. Nós podemos tratar de uma forma juntas. Por quê? Porque no longo prazo, nós tratamos as emoções, que são a causa dos desequilíbrios energéticos. No médio prazo, nós trabalhamos os desequilíbrios energéticos. mas, no curto prazo, nós trabalhamos a queixa principal da paciente. A queixa principal dela é a alteração emocional, é a bipolaridade. Então, nós podemos unir todos o curto, médio e longo prazo. Lembrando que é uma paciente crônica que vai levar um certo tempo até regular. Se fosse fácil assim, era pegar os pacientes de bipolaridade duas, três sessões, nós regulávamos eles. Mas não. Porque nós, seres humanos, nós temos uma consciência. Nós temos um temperamento. Nós temos uma consciência. Nós temos um temperamento. E é por isso que a inteligência emocional na acupuntura busca esse autoconhecimento. É você entender, você entender definitivamente o que está acontecendo com você. Por isso que eu falo que as agulhas servem como veículo. Como veículo. O processo de cura é um processo de autocura. É um processo de autocura. É o paciente com ele mesmo. Por isso que eu não preciso falar nada pra ele. Nossa, você tem que liberar o perdão. Nossa, você tem que perdoar não sei quem. Não, eu não preciso falar isso. Nossa, você tem que ser mais corajoso. Não. Não é comigo. É com ele. Então, eu avalio, eu faço o diagnóstico e eu trato. Quando eu trato, eu estou dando informação pra esse paciente pra que melhore uma conectividade do sistema límbico com o neocórtex. Melhorando o quê? O autoconhecimento, a racionalização, a conscientização das emoções dele pra que ele definitivamente possa ter um processo de autocura. Ter inteligência emocional. Ter inteligência emocional. Professor, a dermatite atópica é deficiência do pulmão e um excesso do intestino grosso? Karen, não dá pra gente afirmar isso. Cada paciente é único, cada paciente tem uma alteração. Tem pacientes que podem ter deficiência do pulmão, deficiência do intestino. Tem pacientes que podem ter excesso do pulmão e excesso do intestino. Então, depende muito de cada paciente. Por isso que nós vamos avaliar energeticamente cada paciente. Show? Faz sentido isso pra vocês? Faz sentido isso pra vocês? Então, se agora nós entendemos que esse paciente oscila entre o calor e o frio, entre a energia e yang, o excesso de energia e yang, a deficiência de energia e yang, o que nós podemos utilizar pra ele? Um estabilizador mental. BP4 com CS6. Estabiliza a mente. O BP4 traz a melhora da energia e yang. O CS6 controla a energia e yang. Filtra as emoções. Sem falar que é um vaso maravilhoso que atua diretamente nas emoções. Nas emoções. associado com isso, eu posso usar P7 e R6, porque o P7 vai regular a energia e yang. E o R6 vai estabilizar esse frio da energia ancestral. Da energia ancestral. Então, estou fazendo um equilíbrio térmico no meu paciente. Um equilíbrio energético de yin e de yang. De calor e de frio. De excesso de humor e baixo humor. De extroversão e introspecção. Faz sentido isso pra vocês? Vocês conseguiram pegar essa referência? Tá? Dá pra tratar osteoporose com a acupuntura? Dá. Mas o que é tratar osteoporose com a acupuntura? É voltar e o paciente não ter mais osteoporose? Não. É entender que nós podemos evitar a progressão da doença, melhorar o quadro de dor. Tá, Glaucia? Nós conseguimos tratar sim dessa forma. Aí, ó. Grande Rodrigo Damais. O importante da dermatite a tópica é analisar as zonas cutâneas afetadas. Que perfeito, Rodrigo. Que ainda as zonas afetadas estão ligadas aos meridianos que passam por ali. Então, como eu sempre falo, né? Os cinco elementos, os cinco movimentos, eles não são estáticos. Então, é uma alteração da pele porque pega metal. Mas pode ter um excesso de energia em. Pode ter uma estagnação de sangue. Pode ter um excesso de calor. Pode ter um excesso de frio. Associando, interferindo diretamente na pele. Boa, Rodrigo. Foi incrível. Exatamente isso. Show? E aí, nós podemos fazer o equilíbrio térmico nos pontos de indicação também. Olha só. Pontos como o R2 diminui calor. Pontos como o R3 regula o yin e o yang. Pontos como C3 e C7 auxiliam no calor da mente. Pontos como CS7, CS3, né? Ou pericardio 7, pericardio 3, auxiliam no controle das emoções. Sim, na bipolaridade existe a alteração do eixo fogo-água. exatamente, tá? Não só fogo-água, ele também pode pegar fogo e metal. Tá? Certo? Então isso aqui, pessoal, nós precisamos entender que isso aqui não é um tratamento estático. Isso aqui são sugestões de pontos. Isso aqui não é um protocolo pra você tratar todos os pacientes que têm bipolaridade. Isso aqui são sugestões de pontos para tratar esses desequilíbrios energéticos e emocionais dessa paciente. é isso que é a grande virada de chave dentro da acupuntura que eu quero que vocês entendam. Mais ainda, existe uma linha terapêutica que vocês podem atuar fazendo esse reequilíbrio também de uma forma geral, que é fazendo o autocontrole e o autoconhecimento das emoções através de uma linha terapêutica que eu chamo acupuntura na inteligência emocional. por quê? Porque a acupuntura na inteligência emocional vai gerar esse processo de autoconhecimento. Por isso que eu falo pra todos os alunos entrou no curso vai faça toda essa linha terapêutica que você pra você ter esse autoconhecimento. Tá? E esse autoconhecimento vai gerar um autocontrole das emoções. O autocontrole. Então por isso que aqui nós podemos fazer a dessensibilização gestacional para limpar emoções que essa paciente pode ter vivenciado quando ainda estava no útero da mãe dela. Já existem pesquisas do Dr. Berker mostrando que as emoções que a mãe vivencia durante o período gestacional pode interferir na vida adulta da criança. E essa é uma criança que tem bipolaridade desde os 7 anos de idade. Certo? A neurociência do estresse já nos mostra que o estresse da mãe emoções que a mãe vivencia durante o processo gestacional pode interferir inclusive no volume nas sinapses da amígdala não da garganta do sistema nervoso central da criança que pode interferir nas suas alterações emocionais na vida adulta. Show? Então você pode fazer a dessensibilização gestacional para limpar essas possíveis emoções. Você pode usar a dessensibilização do fogo para diminuir esse excesso de calor esse excesso de motivação esse excesso de extroversão a dessensibilização do metal para controlar essa melancolia a dessensibilização da água para fazer o equilíbrio do frio e do calor e aí você também pode usar o da terra para melhorar a estagnação de energia e da madeira para melhorar essa deficiência de sangue que vai gerar um processo de alteração do sono. Dermatite na região lombar pode estar ligado ao rim? Pode você vai ter que avaliar a região ali está pegando na bexiga no meridiano que passa na bexiga a região da lombar também é nutrida pelo elemento água quando você escolhe os pontos você repete os pontos por muito tempo ou sempre varia depende da avaliação de cada paciente então por exemplo essa paciente aqui eu começo a fazer esse tratamento próxima sessão reavaliação ah foi bom teve uma boa melhora posso repetir até dar uma melhorada maior ou não não teve resultado nenhum então vou entender ela não teve resultado porque a seleção de pontos não foi correta ou porque ela é uma paciente mais crônica que vai levar mais tempo para um reequilíbrio então o que vai determinar a repetição da linha terapêutica que nós pegamos vai ser definitivamente o resultado do paciente frente a linha terapêutica que você escolheu tá professor Renner quantas sessões faz por semana nessa síndrome de bipolaridade depende de cada paciente então nós vamos avaliar tá vamos avaliar como que ela responde então geralmente eu faço e mantenho contato com o meu paciente para ver como que ele passou se ele teve boas respostas se teve alguma reverberação tá se teve alguma reverberação ou não então sempre avaliando o meu paciente sessão por sessão para saber frequência manutenção da linha terapêutica ou evolução do tratamento tá qual escolhe primeiro aqui aqui definitivamente não tem uma regra tá geralmente eu começava utilizando curto e médio prazo depois ia para inteligência emocional para fechar a linha terapêutica do meu tratamento mas ultimamente principalmente na pandemia eu comecei a usar a linha terapêutica do curso de inteligência emocional já de princípio avaliava meu paciente via qual que era a linha terapêutica que eu ia utilizar dentro do curso de inteligência emocional e eles também apresentaram respostas incríveis inclusive em melhoras de quadros de dores emoções e desequilíbrios energéticos então não tem uma regra para você usar vai dar que você se sentir mais confortável vai dar sua avaliação do que você achar que deve ser mais indicado para o seu paciente naquele primeiro momento show perfeito aí ó a Valéria Caruso reavalia em todas as sessões exatamente a reavaliação ela é primordial tá então a escolha das desensibilizações vai da avaliação a linha terapêutica não exclui a avaliação se o seu paciente não tem nenhuma queixa existe uma sequência lógica que você faz frente à fisiologia energética para melhora da promoção das emoções promoção da inteligência emocional desculpa mas a escolha da linha terapêutica que você vai seguir vai determinar através da avaliação não existe regra não existe regra tá cada paciente é único vai determinar através da avaliação nesse caso aqui se a paciente chega mais eufórica eu geralmente posso começar pelo fogo se ela chega mais melancólica eu posso começar do metal se ela chega com alteração muito grande eu posso associar os dois então é igual combinação de pontos dentro da computura não tem uma regra o que vai determinar vai ser a avaliação respondido Ana show pessoal então quero relembrar para vocês nós realmente decidimos liberar o desconto de domingo para todos os alunos que comprarem o curso hoje os alunos que compraram o curso ontem não se preocupem não se preocupem vocês não vão pagar mais caro por isso nós vamos entrar em contato com todos vocês e vamos fazer o reembolso do desconto que nós fizemos então não se preocupem podem ficar tranquilos quem comprou ontem nós vamos fazer o reembolso do valor integral do desconto para vocês e quem entrar hoje ainda pega o desconto que teve no domingo nossa eu estou falando que hoje é quarto hoje é terça pega o desconto do domingo sem problema algum se você tem interesse em fazer o curso estamos nas últimas 20% das vagas 80% das vagas já foram preenchidas então corra me chame no direct ou vai lá no link da minha bio faça sua inscrição você vai pagar apenas 12 parcelas de R$149,91 ou R$1.500 à vista no Pix ou no boleto qualquer dúvida estou sempre à disposição qualquer dúvida me chame no direct vou postar foto do quadro agora lá no canal do Acupuncturista no Telegram se você não faz parte ainda vai lá no link da minha bio entra no canal do Acupuncturista no Telegram porque é lá que eu mando sacadas diárias de medicina tradicional chinesa beleza pessoal tenham todos um excelente dia muito obrigado pela companhia de vocês lembrando que toda terça e quinta-feira às 8 horas da manhã faça essa discussão quer que eu discuta um caso clínico seu manda avaliação com a foto da língua no meu direct que nós colocamos aqui na lista beleza nos vemos agora na quinta-feira um grande abraço tá o link do curso me chama no direct que eu te mando tá o link tá na minha bio no Telegram também postei mas me chama no direct que eu te mando o link pra você fazer parte do curso também tá um grande abraço pra vocês um bom início de semana nos vemos na quinta-feira às 8 horas da manhã tá quem quiser fazer o curso me chama no direct que nós conversamos eu tiro qualquer dúvida de vocês beleza um grande abraço e até mais tchau tchau pessoal tchau